Esse aí sou eu, rapaziada. E não, o título não é um clickbait. Eu realmente preciei ir pro hospital com urgência, batalhão. E nesse vídeo aqui, eu vou te falar um motivo. Oi, Léo. E aí, bando de marombeiros, meu nome vai dar a hoje, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. E por favor, cara, eu queria pedir pra vocês esmagar o gostei bem no começo desse vídeo. Você vai entender ao longo dele porquê, mas dá essa força aí, beleza? E já que você tá aqui, cara, confira a sua inscrição. Veja se as notificações estão ativadas aí pra você receber os vídeos na sua home quando eu postar, beleza? É sério, rapaziada. Essa é uma ajuda que pra vocês não custa nada, mas faz muita diferença aqui pro canal. Se puder, esmaga aí. A história do vídeo de hoje, ela começa quase que 90 dias atrás. Eu não tava no Rio de Janeiro. Eu tava, na verdade, lá em Florianópolis. Oi, bando de marombeiros, meu nome vai dar a hoje, o cara e, rapaziada, estamos diretamente em Florianópolis. E a nossa história, cara, ela começa com esse cara aqui. Então, vocês que acompanham o canal aqui, vocês viram que eu tava passando uma temporada bem grande em Florianópolis. E não só isso, cara. Enquanto eu tava lá, eu tava gravando uma série de vídeos pro canal de amigos meus. Como, por exemplo, o Lucas. Sai fora, hein? Tô te falando, hein? E como o Lucas me convidou, muitas coisas casaram. Como, por exemplo, o podcast que a gente ia lançar. Passar esse tempo na casa dele seria bom porque nós lançaríamos, nós conseguiríamos montar toda a estrutura que vocês sabendo em primeira mão, nós lançaríamos juntos. Eu achei uma ótima ideia, aceitei o pedido e fui pra casa dele. Nesses dias que eu passei na casa dele, cara, a gente gravou bastante. Não só pro meu canal, mas pro dele também. E, rapaziada, eu acredito que tudo que você verá nesse vídeo aqui aconteceu só por conta daquele momento ali, eu vou te explicar. Eu não sei se já aconteceu com você, cara, de ter problemas profissionais, daqueles tipos de problemas que quando você se dá conta, você passa quase que 72 horas virado sem dormir, só num hiperfoco absurdo tentando resolver. Pois então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava na casa do Lucas, recebi uma ligação que, de repente, cara, o meu mundo simplesmente virou de ponta cabeça. Do momento que eu recebi aquela ligação, até as próximas 72 horas, eu entrei num quadro de hiperfoco absurdo e eu não conseguia pensar nem fazer nada que não fosse relacionado àquilo. E é aí, cara, que começa um dos problemas aqui. Níveis de cortisol altíssimos por muito tempo. Três dias consecutivos, na verdade. E ao longo desse tempo aí, cara, eu tenho certeza que eu tomei uma outra decisão também, que foi uma das mais burras que eu poderia tomar, que foi a de não me hidratar, nem prestar atenção em mim, na verdade, né? Sério, rapaziada. Falem o que quiser. Na minha concepção, o ponto de não ter me hidratado da forma correta durante esses três dias foi crucial pra acontecer o que aconteceu. É bem aqui que eu vejo, cara, um ciclo de variáveis se fechando e, no final das contas, me levando pro hospital. Mesmo que a saída pro hospital tenha acontecido somente quase que 90 dias depois. E aí, cara, o Lucas teve uma ótima ideia, uma ótima ideia, que foi a seguinte. Léo, tu tá há muito tempo focado nisso aí. Vamos dar um treino, cara. Vamos destressar. E eu disse exatamente essa frase pra ele. Eu falei, cara, beleza. Eu não ia treinar hoje, mas é uma ótima ideia. Eu vou lá, eu faço um recuperativo, trago um treino leve, só pra movimentar o corpo. Beleza? Vamos lá. E, cara, foi exatamente isso. Eu cheguei na academia, eu comecei a aquecer e foi aí que aconteceu. Mano, olha só, você vai conseguir ver, ó. Tá vendo aqui? Ó, bem aqui, ó. Tá vendo como tá bicudo aqui em cima? Ó, olha aqui. Isso, aí você tá conseguindo ver, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Esse carocinho aí? Aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Não tinha isso. E na hora que eu tava fazendo, eu falei assim, ó. Tec! E aí ficou... Não tá doendo, mano. Só quando eu estico ele aqui assim, ó. Quando eu tento esticar ele aqui assim, ó. Como se estivesse segurando alguma coisa aqui assim, eu sinto dor aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui. Se eu estico assim, ó. Ah lá o caroço, tá vendo, ó. Tá vendo esse carocinho ali, ó. Tá vendo? O que você acha que foi, mano? Nesse dia aí, eu não fui no médico. Na verdade, eu tomei uma série de medidas pra resolver o problema, né. Que eu achei que resolveria. Eu fiz massoterapia. Eu fiz liberação na área. Eu fiz gelo local, anti-inflamatório também. Não só o gelo, que é anti-inflamatório natural. Mas eu fiz anti-inflamatório, remédio também. No final das contas, cara, eu tratei exatamente como uma lesão, um estiramento comum. E segui minha vida normal. Eu senti a lesão se recuperar, cara. E eu continuei treinando. Só que por quase 90 dias, eu ficava com uma dozinha, cara. Uma dozinha chata ali. E é aí que nos traz pro dia de ontem. Bora, Leléu, bora pro treino, que hoje é dia, rapaz. Hã? Que isso? Tá cansado, Lelado? Por enquanto, por enquanto. Calma aí. Dá um levante aqui, vai ter um pré-treinozinho. Porque hoje é treino de braço. Bracinho? É. Que isso? Gostou essa camisa? Não, essa é braba. 3x, cara, mano. Que isso? Baneiro, né? Então tá grande, pô. Ainda não, vou voltar a ficar. Isso aí, moleque. Bora. Partiu? Partiu? Ah, cara. Tá com soninho, bebê? Porra, eu matei pra despedir. Cara, hoje... Hoje foi puxado, hein? Que? Tá cansado, Lelado? Hoje inteiro, a hora. E agora, mano? Só 11... 11, não, meia-noite e 23. Caramba, isso é meia-noite e 23, mano. Que isso? É nada. Vamos que a gente tem trânsito de bicho pra gravar ainda. Não é nada aqui, não é nada aqui. Meia-noite e 23. Aí. Hum, nu. É hora de ir pra academia, jogador? Vamos, cadê? Onde o braço aí, vamos. A rapaziada que acompanha o canal aqui, cara, viu que eu tô postando com uma certa frequência de novo. E por conta disso, a criação de conteúdo aqui no canal, ela voltou ao normal. A produção, na verdade, voltou ao normal. Gravações, né? Nesse dia que vocês estão vendo, cara, a gente entra aí no braço. Já bateu o pré-treino, vamos que vamos. Mexa na abertura, Léo? O quê? Mexa na abertura? Tem que testar com a ordem, Vicente. Deixa, deixa, 90 barra 125. Entre esses dois. Valeu. Vou começar a aquecer. Não vou... Não vou gravar as carnesetas primeiro, não. Vou gravar de legado. Pô. Já aparece no pump, né? Vou esquentar. Aí. Pronto. Tá frango, hein? Tá frango. Se você der um pumpzinho antes de treino, antes de fazer, fica bom pro vídeo. Mas não é o meu steakzinho. Já. Já aquecemos aqui. Já posto pra primeira série da rosca direta. Vocês já viram aqui no canal que eu passei rosca direta com 21 várias vezes. É um exercício que eu gosto de fazer. Só que eu também gosto de finalizar com esse exercício. Hoje, pós rosca alternada, eu vou fazer a rosca direta. Não vou fazer com muita carga. Pretendo finalizar com 25 quilos, mas vou começar com carga de crescimento. 10 quilos cada lado. E, cara, o que vocês verão daqui pra frente, mano, eu acho que é uma das coisas mais injustas, mas sem noção que eu poderia dizer, porque eu nunca imaginei passar por uma lesão dessas, ainda mais da forma que aconteceu, cara. O que aconteceu comigo, no final das contas, foi a conclusão daquele treininho recuperativo que eu fiz com o Lucas lá em Florianópolis, há quase 90 dias atrás. O que aconteceu, rapaziada, é que naquele dia eu tive um rompimento parcial, mas não soube. E eu não soube porque eu não fui fazer os exames de imagem que eu precisava fazer. A partir daquele momento, rapaziada, se iniciou um timer invisível, começou a rolar, e no final das contas, quando ele se esbotou, ele acabou resultando nisso aqui. Perceba, rapaziada, não foi por conta de peso, não foi por conta de excesso de carga. O que aconteceu aqui no final das contas, e nós conseguimos constatar com os exames após, é que foi, na verdade, um ciclo se fechando de uma série de acontecimentos negativos. Basicamente isso. Aconteceu uma lesão naquele dia, ao longo do tempo ela não se recuperou porque não foi tratada da forma correta, e como a lesão de tendão não simplesmente se regenera, no final das contas rolou um rompimento completo. E o rompimento, na verdade, foi o do tendão longo do bíceps, que é o tendão na parte externa do bíceps, que geralmente é o tendão que estoura. Eu tenho 100% de certeza, cara, que isso poderia ter sido evitado se eu tivesse feito os exames corretos na época que aconteceu o que aconteceu. E aí, beleza, rapaziada, eu tava com o bíceps rompido, e a solução, no caso, ainda era uma só. Cirurgia. Manos, é isso aqui. E eu ainda tô com um short, mas daqui a pouco eu não posso mais usar o short, porque daqui a pouco eles vão me buscar pra poder, de fato, entrar na faca dela. Eu tô um pouco incomodado com essa roupa, rapaziada, porque ela tá apertada, né? Mas, sabe aquele papo que eu tava com muita fome, e que eu não tava ansioso, porque eu tava com fome? Então, eu tô ansioso e tô com muita fome. Então, eu não sei qual que é melhor. Eu acho que seria muito melhor se eu estivesse ansioso, cara. Porque, pô, eu tava com mais uma morada. A cirurgia não é muito complicada. Na verdade, é uma cirurgia bem simples, tá? É uma cirurgia que, basicamente, o doutor, o cirurgião, ele identifica onde o tendão rompeu, se foi na parte de cima ou na parte de baixo, ele entra com, pode ser uma cirurgia com câmera ou cirurgia aberta, mas, no final das contas, a minha foi uma cirurgia através de câmera, ele vai com a pinça, ele pesca o tendão, tira qualquer parte fibrosada que tiver ali. Nesse caso, essas lesões, rapaziada, quanto mais o tempo passa, mais fibrosado, cicatrizado, fica o tendão. E aí, conforme o tempo vai passando, maior a necessidade de fazer o reparo desse tendão na hora de fazer a cirurgia, né? Caso passe muito tempo e tenha fibrose, o que o cirurgião faz? Ele tira a parte fibrosada, ele sutura a ponta do tendão, faz um furo no osso, um contendão mais esticado possível, pra poder fazer a fixação. E aí, pronto, fixou no osso, fechou, pra casa pra se recuperar, fisioterapia, e é isso aí. A recuperação começa e começa agora. Quanto tempo pra estar no palco? Mano, dou duas semanas pra tu estar levantando um título. Duas semanas? Duas semanas. Você tá sabendo legal mesmo. Rapaziada, uma das coisas mais importantes que eu queria passar pra vocês nesse vídeo, mano, é que se eu tivesse feito os exames no momento que eu lesionei lá, e não tivesse negligenciado essa parte, muito provavelmente essa lesão não tinha acontecido, mano. Eu já tive em outros momentos, até o momento com o Lucas ali, alguns probleminhas nesse bíceps. Vocês aqui acompanharam no canal, eu me lesionando, eu indo lá no Dr. Luiz, eu pedindo ajuda pra ele, por quê? Porque essa parte era uma parte problemática e provavelmente realmente ia acontecer esse rompimento aí por falta de cuidado. O que eu queria falar pra vocês, mano, é que, cara, aconteceu qualquer lesão, qualquer parada? Não fica esperando, não fica deixando... Ah, o que será que aconteceu aqui? Vai pro médico, faz os exames de imagem assim que você conseguir o mais rápido possível, mesmo que seja no público, cara. Dá um jeito de fazer. Por quê? Porque, mesmo que seja um rompimento, se você faz um exame de imagem no dia, que demora talvez duas semanas ali, cara, pra você pegar o laudo, não é tanto tempo pra você correr atrás de um processo de cirurgia. Essa lesão é uma lesão que quanto maior o tempo passa pra fazer a cirurgia, cara, pior fica o processo e pior seria a recuperação. Então fica o aviso pra você, se cuida, mantém o shape, o check-up em dia e se der qualquer merda, cara, não faz vista grossa, vai se cuidar. Esse aqui, manos, ó, já tá com os curativos aqui, tudo certinho. Tô minimamente conseguindo me movimentar, fazendo tudo aqui dentro de casa e eu queria agradecer muito, rapaziada, mais uma vez, a Growth Suplement, ao Edu, ao Fernando, que se não fosse por eles, rapaziada, eu não tinha feito essa cirurgia. A Growth Suplement, no momento que soube que eu precisava de uma cirurgia, se plantificou imediatamente a me ajudar aí, cara, com todo o processo, tudo que eu precisasse e esse vídeo já tá indo ao ar por conta deles. Então, o que eu queria pedir, cara, vocês que quiserem reabastecer o seu estoque de suplementação aí, se puder usar o meu cupom Leo Araújo lá no site, mano, me ajuda muito a representar, a mostrar pra gente que a gente é forte, que a gente tá junto, que o batalhão realmente representa. O Growth tá com a gente há muito tempo, com o batalhão petrofílico aqui, há muito, muito tempo, sempre correndo junto com muita coisa que vocês nem sequer sabem. E dessa vez, mais uma vez, eu tô aqui agradecendo, cara, a ajuda deles, porque se não fosse por conta deles, do Edu e do Fernando, essa cirurgia não tinha saído. E essa é a realidade, mano. Eu sou muito grato por ter os anjos da guarda que eu tenho na minha vida, por ter o apoio, por ter conquistado o que eu conquistei em relação à admiração, apoio, ajuda, amizade das pessoas que eu conquistei. Por quê? Essas pessoas realmente fazem a minha vida valer a pena, mano. A cada dia que eu acordo, eu percebo o quão querido e o quão forte eu sou, cara, por ter as pessoas que eu tenho na minha vida. De verdade, mano. Muito obrigado, Edu, muito obrigado ao Fernando, muito obrigado a Growth, muito obrigado a você que acompanha o batalhão. Valeu mesmo, cara. Isso é muito, muito importante. Lá do fundo, o coração mesmo, mano. Agora a recuperação vai acontecer daqui pra frente, mano. Nada vai ficar segurando e os nossos campeonatos voltam, rapaziada. O shape tá vindo, vai voltar. Vamos que vamos, batalhão. É isso aí. E se você ficou até o final, mano, não esmagou o gostei ainda, esmaga o gostei aí, cara, porque eu tenho uma cirurgia caríssima pra pagar. Se você puder dar essa força aí, mano, isso vai ajudar muito. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra continuar recebendo vídeos na sua home aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que eu tenha feito diferença no seu dia, cara, da mesma forma que você fez muita diferença no meu. Valeu, falou e fui!